Tá ligado? Onde vocês se conheceram, você e sua atual esposa? Ah, eu e minha esposa a gente se conheceu pelo Facebook, nas redes sociais. Nas redes sociais. Ah, então aí meu bemzinho, já tem esperança no Facebook. E assim, até uma dica, mano, pros homens, tá ligado? Vou dar aqui porque... Não sei se hoje é assim, mas pelo menos, tipo, vamos colocar de uns dois anos pra cá, mais ou menos algumas coisas, porque eu tomei por fora disso, né? Mas o homem, ele é muito automático, tá ligado? Você vai na foto da mina, tá lá, linda, nossa, maravilhosa, gostosa, tá ligado? Sempre a mesma coisa. E o cara, o que será que passa na cabeça dele? Ele acha que a mulher vai chamar ele de volta? Fala assim, nossa, você me chamou de linda, nossa, me apaixonei por você. Não, cara. Mano, mulher gosta de diferente, mano. Você tem que ser diferente, tá ligado? Porque todo mundo já faz muito mais do mesmo, assim. Se os caras só vai, oi linda, oi gata, oi não sei o que, né? Sempre as mesmas coisas, tá ligado? Então, o que é que eu fiz pra mim conquistar a minha esposa? Conquistar não, porque primeiro eu olhei no perfil solteira. Opa, beleza. Aí eu fiquei uns dias ali rodeando, tá ligado? Ela gostava de postar meme, ela tinha uma página de meme, tá ligado? Então, eu comecei a curtir a página dela, comecei a cortar as coisas que ela compartilhava. Aí teve um dia que eu tava de bobeira assim, aí eu vi um meme dela, né? Eu falei, abriu a porta que eu queria. Aí eu chamei ela no message, eu falei assim, meu, eu me racho com os seus memes, cara. Você é muito foda os memes que você posta. Ela me respondeu na hora, sério? Nossa, muito obrigado que não sei o que, tá ligado? Aí, hoje eu pergunto pra ela, eu falo assim, amor, quantas mensagens você tinha naquele dia? Ela falou, ela mostrou pra mim um dia, ela falou, aqui, Marcos, 51 mensagem. Ela abriu, qual foi? A minha. Porque eu fui diferente, eu pesquisei ela, tá ligado? E os caras não fazem isso, os caras têm preguiça, os caras olham uma foto de uma mina, puta, ela é muito gostosa, vai lá, comenta, dá coraçãozinho. Mano, você não vai arrumar nada, cara, você vai ser só mais um, mano. Tá ligado? Então, o conselho que eu dou pros caras, mano, você quer conquistar uma mina pelas redes sociais? Primeiro, vê se ela é solteira. Solteira? Confirmou? Da hora. Vai nas fotos dela, ela gosta de cachorro, puta, ela gosta de cachorro, mano, beleza. Começa a rodear ali, tá ligado? Ela tem um poodle, manda uma mensagem pra ela, meu, nossa, eu tô doido pra ter um poodle desse. Ela vai olhar assim, tá ligado? Ela vai ver um monte de mensagem lá, oi, linda, oi, linda. Aí, daqui, é poodle. Nossa, ele falou do poodle, vai clicar, mano. Automático. Tá ligado? Então, é muita preguiça, mano, tá ligado? De pesquisar, de ir a fundo, tá ligado? Porque se você quer mesmo, você tem que correr atrás aí, tá ligado? Não tem que ser fácil. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. E aí Tchau. 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 E aí